Opa! Rapaziada, hoje eu tô de volta, muito feliz, hoje não, de novo, hoje é no caso do segundo vídeo, vamos aqui tá fazendo um react em primeiras impressões, mais ou menos, não exatamente em primeiras impressões, mas um react aí dos novos personagens anunciados, o Whis e também o Golden Freeza, mano, eu não esperava esse Golden Freeza. Esse, mano, primeira coisa, tava realmente muito na hora da gente ter um Whis Sparking, mas o Golden Freeza, velho, foda aqui, mano, o Golden Freeza tem um quadro aqui do meu lado, o Golden Freeza, velho. Mano, alegria, rapaziada, velho, não sei nem o que falar, velho, primeira coisa, deixa o like, se inscreve aí no canal, não é todo dia que tem dois vídeos aqui, então, mano, se inscreve aí, deixa o likezão, porque tá saindo um pouquinho tarde, então bora bombar esse vídeo, fechou? E claro, se inscreve aqui no canal, tem muita gente que assiste aqui o canal, mais ou menos 44% das pessoas que assistem os vídeos todos os dias não estão inscritos, então, mano, vocês, vem aqui todo dia, assiste o vídeo, mano, me dá uma força também, eu te dou entretenimento e você me dá a sua inscrição, fechou? E bora, rapaziada, primeiro personagem pra gente reagir, eu deixei bem baixinho aqui, tá bom? Eu espero que não estoure aí, não vou falar muito pra não estourar, no caso, pra não sobressair da minha voz. E, mano, provavelmente é o Whis que treina com o Goku e com o Vegeta, né? Tô, os tapinha, legal, já temos um... Vamos ver tudo primeiro, aí eu comento pra vocês, tá bom? Melhor. Mano, eu tô gostando disso, véi. Bom, é um personagem relativamente mais simples, não tem LF, obviamente, porque é Legends All Star, o que já vai... eu já vou comentar mais ou menos sobre a data do... a possível data do banner, tá bom? Primeira coisa, mano, o Move Set totalmente novo, com esse strike dele, né, dando as tapinhas, ó. Legal, mano, não, da hora, de verdade, mano. Move Set novo, então, não é reciclado de nenhum dos outros Whis que a gente já tem no jogo. Incrível a quantidade de 1, se eu não me engano, né? Aí, ok. Aí temos aqui a Special Skill, que ele usa aí o Migatino Goku e... natural dele, digamos assim. Então, pô, o Migatino Goku aí, top demais, mano. Aí, tipo, ele dá aquela... acho que isso daqui é, tipo, ele falando os erros, né, se eu não me engano, naquele episódio do anime que ele fala ah, vocês não conseguem, não são tão rápidos, porque vocês ainda pensam pra esquivar o corpo de vocês, tem que esquivar sozinho. No caso, ele dando, digamos que, a introdução aí ao Migatino Goku e, no caso, é esse daqui. Ele deu, tipo, um ó, tá errada, tá ligado? Acho que é isso. Eu também não tô com o fone aqui, então não tem como eu ver o que ele fala exatamente em inglês. Eu deixei em inglês pra gente traduzir certinho lá o Twitter, traduz um pouquinho melhor, tá? as habilidades dele. Isso daqui agora é o Special Move, legal também. Aí tem aquela pancadona. E, bom, é, o Special Move não tem nada de insano e tal. Mano, curti o Wilson, até que o Wilson, melhor dizendo, quem lembra da época do Wilson aí? Não é o Wilson, é o Wilson. Quem lê? Mano, se você é da época do Wilson, deixa aí que você é raiz no canal. E, mano, brabíssimo, brabíssimo, sinceramente. Vamos traduzir o tweet aqui pra ver. No início da batalha, eu abtenho a velocidade de puxar carta e anule os covers, changes especiais dos inimigos. Então, ele já anula a cover aí, é uma coisa interessante. Por um tempo determinado de contagens no cronômico. Então, por uma certa quantidade de cards aí, ele vai anulificar, né, covers especiais. Cover de um godita, vocês entenderam. Qualquer tipo de cover especial. Não sei se ele anulifica cover de dano, mas eu sei que, é, se tá aqui de especial, é só especial. Então, cover de Strike de Blast e cover Rescue, ele vai anulificar. Deixa eu ver. Nossa, o quê? É, em português ficou muito estranho isso daqui. Aplique the new obscure effect to the... Tem um novo efeito, cara. Obscure. Cara, não sei. Aplica o new efeito obscuro pra um inimigo quando você acertar aí com a especial skill. Que, no caso, eu acho que foi aquele simbolozinho que apareceu. Cara, não entendi. Virar suas cartas... Ah, entendi. Vai embaralhar as cartas? Não sei como isso daqui vai funcionar muito bem não, hein, rapaziada. Vai embaralhar... Virar as cartas pra baixo e embaralhar. Não sei. Vai ser algo interessante, eu acho. Algo novo aí. Bem-vindo. Interessante. Não tenho certeza. Se você entendeu melhor isso daí, deixa aí nos comentários, cara. Mas, aparentemente, é um novo tipo de... Abnormal condition, digamos assim. Pode ser bem interessante. Não tenho certeza. É. Embaralhar as cartas e... Cara, acho que não vai fazer tanta diferença. Não sei. Eu não sei o que aconteça toda hora. Tipo, um paralise. Aí sim. E agora, meu Deus, cara. Eu não esperava quando eu frisa, mano. Ô, velho. Na moral, tio. Na moral, velho. Não, não. Na moral. Eu não esperava quando eu frisa, mano. Eu não vi ainda, tá? O Isa já tinha visto. Eu fui até fazer a thumbnail do vídeo. A base da thumbnail ali. O Freeza eu ainda não vi. É isso aqui. Acho que é especial skill, né? Caramba. Que bagulho top, meu Deus. É muito top, velho. Acho que o blast dele é normalzinho. Especial move. Eita, bichinha, moleque. Nossa, que decepção. É só isso? É só isso? Mano, mas eu não acredito que tem alguma coisa em Freeza, velho. É isso. Mano, a especial skill dele tá muito bonita. Tem blast armor. Comba com strike com blast. Ótimo. Então, provavelmente, comba com o especial move também. O strike dele é diferenciadinho. Não é de reciclado. Muito bom. E agora o especial move. Cara, o especial move tá bem bonito também. Não tem nada de insano no personagem. Nada demais. Isso daqui vai causar um dano, hein? Isso daqui vai causar um dano. Vamos ver. É aqui que a gente vai ver. Porque, tipo, no geral, no design, digamos assim, dele, ele é relativamente simples, né? Restaura o que é a vida toda vez que você puxa a carta. Ótimo. Rapaz, mas aumenta... Ui. Isso daqui vai ser interessante. Eu acho que a cúmula de dano dele vai ser... Tá ligado? Também aumenta aí o dano infringido. Quando você vai usando as cartas por seis vezes. Então, combo de seis cartas. Rebenta. Ó, eu sabia que isso daqui ia ser interessante. Inflige, mano, sangramento extremo no especial move. Nossa senhora, que pilantra, velho. Não é muito chato? Nossa, vai combar bem com full power, mano. Ele dá sangramento extremo no especial move. E sangramento pesado no especial skill, cara. Respectable Defense, o quê? He's a strong attacker with the respectable defense. Acho que tem uma... Respectable, acho que é respeitável, né? Um atacante forte com defesa respeitável. Eu ia falar até isso antes mesmo de ler isso daqui, tá, rapaziada? Aparentemente é um personagem inconsistente. Não ataca aqueles absurdos, mas situacionalmente vai destruir o oponente. O igual eu falei do Black. É um Black Lineage Afivo. O igual Zenkai do Black é esse aqui, Lineage Afivo. Vai defender relativamente bem, vai atacar muito bem. E não vai ser tipo, nossa, cara, ele é super roubado. Porém, provavelmente, como eu disse, situacionalmente, com esse acúmulo de dano no máximo aí, vai ser muito bom. Então, tipo, ele vai dar um dano muito alto. A questão dele recuperar a vida vai deixar a Lineage ainda mais chata. A Lineage vai ficar muito mais chata por causa disso daqui. Então, mano, maravilha também. Vai ser uma chatice. Ele vai ficar vivo aí por muito tempo. Juntando personagens com Endurance e com Revive aí de Louie. Top. E também, mano, vai ser chato pro oponente por causa do sangramento extremo e do sangramento pesado, mano. Interessantíssimo, rapaziada. Vou gastar. Cara, quando eu vi que era o Golden Freeze, eu já falei, mano, vou gastar 10k pra ver se eu pego. Agora que eu vi que... É, eu vou ver na prática. Se for um personagem que seja muito útil a Lineage, aí sim, eu gasto os 10k. Se não, eu vou gastar só 6k. Se não vir hip, a gente já tá chegando aí algumas comemorações interessantes. Então, eu não vou gastar todos os meus cristais. Vamos dar um F5 aqui na página pra ver se tem mais alguma coisa nova. Eu acredito que não. Já já tem datamining, lembrando, tá, rapaziada? E bom, é só isso mesmo. Que banner que vai ser? Muito provavelmente, eu acho bem difícil de ser um banner novo. Ao que tudo indica, é o normal, o Legends All Star. E como é Legends All Star, a gente foi, digamos, que pego de surpresa, não teve nenhum anúncio e coisa do tipo. Eu acho que não vai chegar amanhã, tá, rapaziada? Muito provavelmente, ele deve chegar sábado ou domingo. Eu acredito que seja mais ou menos por aí, cara. Sábado ou domingo. Ou sexta. Sexta, sábado ou domingo. Talvez chegue amanhã, sim. Mas como é o Legends All Star, eu tenho tudo pra chegar mais ou menos nessas datas, que são mais ou menos quando os Legends All Star chegam. Se chegasse nesse mês, ainda seria legal, vai. Mas enfim, chegar no comecinho do mês que vem também é legal. Pra gente começar o mês bem aí. E bom, deixa aí nos comentários. Gostaram dos personagens? Comenta aí se você vai gastar. E como eu disse, rapaziada, daqui a pouco tem Datamine. O Léo vai fazer live do Datamine. Então, mano, eu vou deixar o link aí na descrição, eu acho. Ou nos comentários fixados do vídeo dele. Enfim, ou pra quem já tá inscrito também, acompanha lá. Talvez eu apareça lá, principalmente, porque tem o Freeza no meio, né? Então eu vou querer ver o Datamine. Enfim, rapaziada, é basicamente esse vídeo de hoje. O segundo vídeo de hoje. Então, novamente, deixa o like aí pra nós. Não é todo dia que tem dois vídeos. Enfim, mano, eu vou ficando por aqui e até a próxima.